Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de last day desta conta do zero, beleza galera? Então se tá chegando aqui no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo e marque as notificações aí pra você não perder nenhum vídeo, beleza? E apareceu aqui o quadricóptero, é o evento do drone aí pra gente poder tá fazendo, beleza? Então é o seguinte, a gente vai sair aqui, deixa eu clicar aqui nele primeiro, ó, quadricóptero, acho que não voa mais, mas você conseguiu extrair as coordenadas do ponto de lançamento dele, ó lá ó, essas são as coordenadas, apareceu aqui, beleza? Deixa eu ver se vai aparecer mais alguma coisa, não, então é o seguinte, tá galera, eu vou pegar aqui a habilidade do curandeiro, essa daqui de ganhar mais experiência, é 100%, tá galera, pra gente poder tá evoluindo aí e vou sair aqui do mapa, já volto com vocês. Olha aqui, então apareceu o lugar que quer pode ser encontrado com as coordenadas, beleza? Então apareceu bem do lado aqui da nossa base, beleza? As coordenadas aqui, então vamos correndo lá galera, pra ver o evento aqui, mano, que é muito legal, vamos lá, acompanha aí junto aí, vamos lá. Chegamos aqui, tá galera, vamos lá, ó, já tem aqui, ah, você achou as coordenadas então, tem uma carga militar dando sopa por aí, não vou conseguir sem ajuda, vem comigo. Beleza, vamos lá com ele então, tá galera? É o seguinte, já vamos fazer a eliminação aqui, ele tá com a arminha, parece que tem modificação boa essa daí, hein? Deixa eu ver quanto de dano, ah não. É espuleta, né galera? Acho que não tem nada aqui mesmo. Ah, então o negócio é o seguinte, apareceu uma pica de zumbi aqui, mano, fazer a eliminação deles aqui mesmo. Eu tô com a arma aqui no inventário, mas por enquanto vamos assim, vamos assim. É, vamos continuar a procura, vamos lá então, cara. Mano, muito legal mesmo, tá galera? Caramba, aqui já era, eliminado, não teve nem chance, acho que esse aqui não precisava até, já era também. É, espera que eu vou dar uma olhada por aqui, tá bom, vai lá então. Ah, ele saiu correndo, mano. Mano, vamos lá atrás dele então, hein galera? Vamos lá atrás dele, ele tá ali na frente, ó. Pera aí, já era. Ah, ele tava esperando a gente aqui, né galera? Ó, tem mais zumbis aqui, mano. É... E aí, vamos ver se eu consigo. É esse daqui, né? Então vamos lá, bem rapidinho. Tem um zumbi ali que não viu a gente. Mano, só colocar aqui a habilidade de cura. Ai caramba. Eita, pega. Eita, pega. De boa, tá galera? Ele vai virar nosso inimigo, então é o seguinte. Esse aqui, você vai na bala. Ó lá, ó. Já era, já era, eliminado. Mano, vamos ver os itens que dropou aqui. Mano, o cara morto apareceu ali, a gente conseguiu eliminar bem rapidamente ali. Vamos ver, ele dropou aqui. Ah, mano, tá bom, tá bom. Pelo menos conseguimos umas coisas aqui. Pra iniciante, é uma maravilha, tá? Vamos ver o que tem aqui. Pera aí, não. Vamos pegar essas frutas aqui também. E é o seguinte, tá galera? Eu aconselho você tá farmando aqui também, nesse local, ó. Pode ver que não tem zumbi, não tem nada. Então, você pode farmar. Olha aqui, já conseguimos uma placa de trânsito. Mano, muito legal aí. Bastante itens. Pra iniciante, é uma maravilha, beleza? Então, eu vou lá buscar umas mach... Opa. Vai ficar vindo zumbi, tá galera? Vamos sair aqui do mapa aqui, porque se ficar vindo zumbi... Acho que é porque tem baú, né? Tem o baú que ele deixou aqui. Vamos vasculhar aqui, vasculha. Agora que não venha mais zumbi atrapalhar a gente. Sucesso. Não foram itens assim tão interessantes. Os melhores a gente conseguiu ali. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá. Parece que não, hein? Parece que não. Vamos matar esse aqui logo. Então, é isso, tá galera? Aí você pode trazer uma machadinha aí, algumas coisas, pra você poder tá quebrando essas árvores aqui, beleza? Então, conseguimos eliminar o cara morto aí, muito facilmente. É o mesmo esquema também pra tu tá fazendo lá com o arrebentador. Beleza? Então, este foi o vídeo aí de hoje, tá galera? Um evento muito legal aí. Comenta o que vocês acharam aí. Se assistiu até aqui, deixe seu like no vídeo aí. Se inscreva. E eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço aí. Fui.